Corrida de leitos. Você é enfermeiro, técnico de enfermagem? Deixa eu te falar, como é que é a corrida de leito? O que é isso? Você já sabe o que é a corrida de leito? É você olhar todos os pacientes, assim que você admitir no plantão, depois que você recebe a passagem do plantão. E o que você faz nessa corrida de leito, sendo enfermeiro ou técnico de enfermagem? Não sabe? Já pega seu caderno para você anotar as informações. Eu vou fazer dos setores mais importantes, internação e terapia intensiva. Gostou? Então já dá aquele like, não deixa de comentar, principalmente lá no final do vídeo. Seja membro desse canal, assim você me ajuda a criar esses conteúdos. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Esses links ficam passando por aqui. Fica de olho e siga a gente lá. Seguinte, corrida de leito, né? Vamos fazer visita nos leitos dos pacientes. Então vamos lá. Você é enfermeiro, você é técnico de enfermagem e trabalha numa internação. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Se você é enfermeiro, você tem que olhar todos os leitos, tá? Então vamos lá. Enfermeiro, todos. Alguns, o técnico, alguns. É, mas vai ficar bagunçado esse negócio. Todos, alguns. O enfermeiro é um responsável pelo setor? Então todos os pacientes do setor, ele precisa fazer essa corrida de leito, ou seja, visitar todos os leitos. E o técnico de enfermagem? Só os leitos que ele está responsável. Se são cinco leitos, ele vai passar em cinco leitos. Se são seis leitos, sete leitos, ele vai passar nos sete leitos. Ah, Edu, tem vinte para o enfermeiro. Vinte leitos lá. Lembrando que na internação a gente tem uma quantidade maior. Vamos colocar hipoteticamente, né? Vinte leitos aqui e seis leitos aqui para o técnico de enfermagem. E essa realidade já muda na terapia intensiva. Aqui é no máximo dez leitos e aqui no máximo dois leitos para o técnico de enfermagem. Beleza. Embora sejam atribuições diferentes, mas o que você precisa fazer? Vamos começar aqui na internação. Primeira coisa, o seu paciente da internação, ele conversa, ou se ele não conversa, ele te entende. Enfim, ele não está em coma, ele não está sedado. Então você precisa chegar e falar quem é você. Quem é você? Entende? Eu sou fulano, por exemplo, eu sou éder, sou técnico de enfermagem desse setor. Vou estar com você durante essas próximas doze horas, ou até as dezenove horas, ou até amanhã às sete horas da manhã. Você precisa se apresentar, falar que você vai cuidar dele. Então, a primeira coisa, vamos anotar? A primeira coisa é o quê? Comunicação. Olha só que legal. Comunicação. Você se apresenta, fala. E o que você pode desejar para essa pessoa? Desejo melhoras, né? Um excelente plantão para a gente. A gente vai cuidar bem do senhor, da senhora. Enfim, se for pediatria, né? Conversando com a mãe, olhando para a criança. Então, tudo isso é importante. Depois dessa comunicação, o que é importante? Dados. Dados. Quando eu falo de dados, tá? Eu falo de dados vitais. Não estou falando de outra coisa. Como estão os dados vitais, seu paciente? Então, você já pode chegar fazendo essa abordagem e também já começar a verificar dados vitais. Temperatura, talvez pressão arterial, se for necessário, frequência cardíaca, respiratória, glicemia, saturação. Depende do perfil da sua internação. É uma internação cardiorrespiratória? É neurológica? É pediátrica? É oncológica? Não sei. Então, você precisa verificar dados vitais do paciente. Olhar o quê? AVP. O paciente tem acesso venoso periférico? Olha se está pérvio. Olha se está infundindo a solução, sei lá, cristalóide que está em uso. Como que está a infusão. Verifica se tem flebite. Verifica se tem a data. Se já está próximo de trocar. Se já está próximo do período de troca do acesso. Então, tudo isso você precisa fazer, tá? Então, AVP. Acesso venoso periférico. Vamos dar uma olhadinha, ver se está tudo certo. Se o paciente tem lesão por pressão, será? Não sei. Dá uma olhadinha. Conversa com o paciente. Leia o prontuário do paciente também antes de ir. Conheça um pouquinho o seu paciente através dos relatos que os colegas deixaram no prontuário. Então, isso é importante a gente fazer aqui, tá bom? Então, esse laço de comunicação, pegando esses dados. Se você conseguir fazer isso no início do plantão, você tem um plantão muito mais tranquilo. Então, essa corrida de leito, ela é extremamente importante. Então, o técnico de enfermagem pode estar fazendo isso aqui. O enfermeiro faz a comunicação e pega esses dados que o técnico já verificou. Mas isso também não impede dele olhar isso aqui. Vai que o técnico de enfermagem não se atentou. Ah, o paciente está de pulseira? Não está com pulseira? Entende? Ah, o paciente estava com grades abaixados. Será que ele está abaixando a grade sozinho? Tem a informação que ele não pode abaixar a grade, a roupa de cão do paciente como é que está, dá aquela olhadinha. Enfim, então, é algo que a gente precisa olhar o paciente como um todo. E ouvir o paciente, né? Se é um paciente comunicativo ou que ele consegue conversar com você, ouça o que o seu paciente tem para te dizer. O que ele tem para te dizer? O que ele pode falar com você? Ouça, ouça, tá? É importante ouvir mais do que falar, principalmente aqui nessa modalidade de corrida de leitos. Agora, quando a gente tem terapia intensiva, aqui já é diferente. Aqui a gente tem um paciente grave, um paciente que pode estar hemodinamicamente instável ou hemodinamicamente controlado com drogas, né? Então, aqui, comunicação, não terá uma comunicação com o paciente na maioria das vezes, porque você não vai ter uma resposta. Mas isso não te impede de chegar próximo à cabeceira da cama e conversar com o seu paciente. Se apresentar. Oi, meu nome é Edra, eu sou enfermeiro dessa unidade, tá? Vou estar cuidando do senhor, da senhora aqui hoje. Ou seja, você conversou, você teve respostas? Não. Mas, se ele estiver ouvindo, ele fala, Nossa, que legal, tem alguém que está cuidando de mim que conversou comigo. Então, isso é extremamente importante aqui, tá? Agora, vamos lá. Quando a gente está falando de terapia intensiva, né? Quando a gente fala de dados vitais, aqui agora eu tenho o quê? Eu tenho monitor, monitor, né? Multiparamétrico. Eu tenho ventilador mecânico. Então, eu tenho ventilador mecânico, né? Eu tenho ventilador mecânico aqui. O que mais? Eu posso ter outras máquinas. Eu tenho também bomba de infusão contínua. Eu tenho AVC, acesso venoso central. Então, várias coisas aqui eu tenho para olhar no meu paciente. Ele pode estar fazendo hemodiálise ou não. O seu paciente. Esse paciente, se ele pode ter uma LPP, né? Que é uma lesão por pressão. Então, tem que ser avaliada. Talvez num outro momento, mas você tem que ficar ligado que esse paciente precisa fazer reposicionamento. Mas será que ele pode fazer reposicionamento? Será que ele é um paciente grave? Será que ele pode tomar banho? Como é que está o monitor do paciente? Olhando para o monitor, olhando para o paciente. Olhando os dados que esse monitor apresenta aqui. E para o técnico de enfermagem, olhar o aspecto geral. A BIC, o AVP e o monitor. O enfermeiro olha tudo com ênfase na ventilação. Exames laboratoriais, de imagem, gasometria. Para ver se está sendo corrigida, de acordo com os parâmetros que o paciente apresenta. Então, tudo isso aqui, gente, é extremamente importante na sua corrida de leito. Ou seja, você não pode simplesmente ir até o leito do paciente numa passagem de plantão. Passou o plantão? Maravilha! Passou o plantão? Maravilha! Agora, o que você precisa compreender? Além de ter passado o plantão, você precisa ir lá agora fazer a sua admissão daquele paciente. Conhecer mais o que tem ali no paciente. Até porque na passagem de plantão você vai passar mais rápido. Agora, quando você já está no seu plantão, você precisa de cuidar do paciente. Simplesmente dar continuidade a algo que começou, sem saber por que está sendo feito algo, por exemplo. Então, isso aqui é o basicão de uma corrida de leito, de algo que você precisa passar ali. Agora, grade, pulseira, isso já é básico, né? Então, pega tudo que eu falei do básico aqui, aplica o paciente de terapia intensiva, tá? Se esse paciente vai ter alta, se esse paciente vai fazer exame. Então, tudo isso você precisa saber até para conversar. Tem UTI humanizada, né? Tirando UTI Covid, a gente tem UTI humanizada, onde o familiar fica ali junto com o paciente. Então, você precisa informar. Hoje vai ter exame, mais tarde vai ter isso, horário de visita, né? Enfim, então, tudo isso é importante que você tenha conhecimento. Corrida de leito é interessante, tem muita coisa para falar, tem muita coisa ainda que eu não falei, mas isso aqui é apenas um começo. Se vocês gostaram, querem um vídeo 2 futuramente, aí eu posso fazer um vídeo mais aprofundado e até detalhando algum tipo de setor que cobra mais alguns tipos de informações das que eu falei aqui. Aproveitando, não deixa de dar aquele like no final. Te espero amanhã às 17 horas. Tchau.